Hoje eu decidi fazer um experimento bem cabuloso, uma vez que o Neymar há um bom tempo está lesionado e nem está jogando. Vocês sabem que quando é na pelada, o cara que está assim, ele vai direto para o gol. E o que será que acontece se Neymar Júnior for o goleiro do Brasil na Copa de 2026? Será que o Hexa vem ou a gente nem passa da primeira fase? Vamos então escolher e vai ser o jogo que vai sortear o nosso grupo. O Brasil já está ali com Argélia, Moldávia e Noruega. Porém, para ficar emocionante, vamos fazer assim. Adicionei todas as seleções campeãs mundiais e também aquelas que foram carrascos. Já ajeitamos aqui a seleção brasileira. Olha só a formação, o Hendrik lá de centroavante, Vini na esquerda, Rodrigo na direita, o Neymar de goleiro então com os 40 de over. Vamos jogar nos estádios da Copa do Mundo de 2022. Mas esse patch aqui é totalmente atualizado, versão 2025, irmão. É o Google's Patch, o link está na descrição. Adquira agora, tem uma lista com os melhores patches, option files e jogos originais do mercado. O patch é para PC, os option files são para console. Primeiro tempo está acabando, ninguém chutou para o gol. O Neymar está aqui suave, só olhando a parada. Se pá, a gente vai lá para a área também, hein? É o último lance mesmo, já chega. Não adiantou em nada. E rapaziada, está saindo o primeiro gol do Braza, hein? Segundo tempo, o gol do Hendrik. O Hendrik recebeu essa bola, fez o giro e bateu lá no cantinho. E chega de novo os caras, vem para a jogada, vai para a linha de fundo. Olhou para a grande área, fica ligado. O Neymar pediu o maluco sair da frente. Vai que é tua, Ney. Fica esperto, Ney. Será que o Ney chega? Ele não tem uma estatura tão boa, né? Se for lá no canto vai ser difícil. Bola no meio. Defendeu o estranho, mas defendeu. E o Brasil vai ter a última bola do jogo. Já estourou o tempo de acréscimo. Neymar chega junto da rapaziada. Tem bola sendo tirada ali. Neyzinho encosta, pediu, dominou, bateu e guardou. É gol do Brasil, é gol de Neymar, goleiro. No finalzinho, moleque. Está achando o quê? 2 a 0. Opa, já estamos aqui no segundo jogo contra a Moldávia. Temos uma falta e olha só, botaram o Neymar para cobrança, rapaziada. Segundo uniforme de goleiro do Brás, hein? Agora na batida, mandou fraquinho. Volta para o gol do Neymar. A Moldávia vai ter a última bola da partida, hein? Está ali na beirada do campo. O Brasil não jogou nada. Está meio assustado, hein? Bola para o Neymar, bicão para frente. Fim de papo 0 a 0. Situação agora é a seguinte. A gente precisa pelo menos empatar contra a Noruega para chegar a 5 pontos e garantir a vaga. Olha só, o Haaland está na cara do gol com o Neymar. Não dá, velho. Aí é sacanagem. Deixaram ele sozinho para meter 1 a 0. E se liga, o uniforme atualizado da Euro 2024. É completasso esse patch. Link na descrição. O Neymar ajeitando a luva, dando uma limpada na barba e pistola. E o Brasil está tentando de toda maneira esse placar aí. A gente está saindo fora da Copa. Olha o Neizinho. Chegou. Ah, a tabela não funciona. Funciona. Passei. Colou. Neymar vai fazer mais um. Ele vai ser o artilheiro do Brasil. Ih, eu tirei a camisa. Nossa, eu sou muito jegue. Eu estou fora das oitavas de final, cara. Se o Brasil passar, a gente está fora dois cartões amarelos. Eu acho que são dois, não são três para suspender o jogador. Cara, Neizinho está resolvendo mais seu time inteiro. Ele está no gol e está fazendo. Aí, golaço. Tem esse canteio para a Noruega. O Odegaard vem na cobrança. Cinco aí do segundo tempo. Opa, saímos bem, rapaziada. Meteu uma bola ali de soco. Ficou sozinho. Bateu para o gol na trave. Volta, levanta. Neymar levanta. Fica ligado. Vem mais um chute. Espalma, Neymar Júnior. Que defesa. E a defesa da Copa, mano. A gente ia ser eliminado. O Neymar salva o Brasil. Caraca, moleque. Que isso, velho. Tu está maluco? Está aí, velho. A gente ia ser eliminado no saldo de gols. Caramba, passamos, velho. É o que importa. A gente está na próxima fase. Quis o destino que se liga. O calendário fosse Brasil e Croácia nas oitavas. Tem França, Costa do Marfim, Suíça, Uruguai, Portugal, Panamá, Itália, Guiné, Holanda e Argélia. Inglaterra versus Irlanda e também Alemanha contra o Equador. A Argentina foi eliminada, hein? Na artilharia da Copa, o Neymar goleiro está lá em sétimo. E deu ruim realmente. Deu muito ruim, rapaziada. O Neymar está de fora. A gente está suspenso pelos dois cartões amarelos. Então vamos simular essa partida aí e torcer para o Brasil passar. O Bento está lá no gol. O Neymar está descansando e vem para a próxima. O Hendrik mete 1 a 0. Segundo tempo está rolando. Está tentando a Croácia. Gol deles. Caraca, ao 75. O Brasil faz uma chuva de alterações e vai acabar o jogo. Eita, vamos para a prorrogação, molecada. E o Brasil faz com o Hendrik aos 99. Vai terminando a prorrogação, acelera. O Brasil está suave. Vamos lá para o segundo tempo. Vai, vai, vai. Acaba. Pode terminar. Pode terminar. Estamos nas quartas de final. E Neymar volta para o gol. Dessa vez deu ruim para a Croácia na prorrogação. Passou a Alemanha, passou a Inglaterra, a Holanda, a Itália, a França, o Uruguai. Não teve zebra nenhuma. Portugal também. Galera na área preferiram mandar uma bola curta, hein. João Cancelo está tentando achar espaço. Bruno Fernandes para o Rafael Leão. Segura firme. Vamos lá, Neizinho. E o Brasil consegue meter bola na rede aos 43 minutos. É gol do Pombo. Virou titular ali. O Hendrik também está no time, cara. Ó, Dorival metendo dois centro-avantes. Mais Portugal. Rafael Leão chegando. Linha de fundo. Corte do Casemiro. Não, cara. Do Fabrício Bruno. Vai ter mais um escanteio ali. Portugal está vindo numa pressão doida. Vem Bruno Fernandes. Segunda travitira, Celessa. Vai azedar para Portugal, hein. São quatro minutos de acréscimo. Aí a seleção brasileira arriscando. Neymar chega perto ali, ó. Eu estou ligado que não vai dar tempo de contra-ataque. Por isso a gente já está cercando ali. E acaba o jogo. Eliminamos Portugal. E vamos às semifinais da Copa do Mundo. E vamos encarar o Uruguai, que eliminou a França na prorrogação. A Itália tirou a Holanda e a Alemanha, a Inglaterra. O jogo do Uruguai vai ser difícil. Os caras já conhecem o futebol brasileiro. Fizeram o Neymar sair catando o Cavaco nesse chute. Dá uma rascaeta ali no ataque. Me parece que também está grandes outros atacantes. No banco está o Soares, está o Cavani também. Mais o Uruguai na cara do gol. Ah, pelo amor de Deus, velho. Olha só a chegada que eles deixaram. Não deu para o Neymar fazer nada. O lançamento, ele saiu na cara do gol. Não, literalmente só ele e o Neymar. E dá uma ligada nessa finalização de longe. O Neymar saltou, mas ela carimba a trave. E a sobra, a sobra. Vai que vai. Darwin Nunes tocou. Veio o chute. 2x0. O Uruguai tomou conta, mano. Está amassando. Max Gomes de novo. Tem escanteio para os caras, hein. Bem tem cur na cobrança. Brasil apagado morto. Bola na área. Perigosa tira. Vai sobrando. Tem um tour de bicicleta. O Arrasca manda de longe. Explodiu no Vini. Mais uma bola. E toma ali bola no último lance do primeiro tempo. O Brasil se atirou no ataque. Vini Júrião fez o giro. E bateu lá no cantinho. E ao 72, ao 72, a gente empata a partida. Estão indo para a prorrogação. Mas o Uruguai vem com o Cavani. Entrou agora há pouco. O tabelou aí com o Darwin Nunes. A seleção brasileira não pode dar espaço. Tem lançamento para o Max Gomes. Também não passa. Fica ligado. Fica atento o Neymar. Vai bater para o gol. O Neymar fica com ela. Pulamos ali certinho, moleque. Vamos tentar dar saída para, de repente, ainda conseguir fazer o gol da virada. Seria histórico. O Brasil tenta. Inverte essa jogada. Vamos ver. Dois minutos de acréscimo. O cara, mano. Ele dominou e deixou a bola sair, velho. Aí não tem condição, mano. Aí é tiração. Aí é tiração para o nosso lado. Neymar fica pistola. Acaba o jogo aí. Vamos, então, para a prorrogação. O Brasil fez uma vantagem danada. Conseguiu empatar esse jogo depois de estar perdendo por 2 a 0. Bola lançada para o Darwin Nunes. Dominou. Vai quieto. A Neymar Júnior. Que saída salvadora. E o Brasil vai para o ataque. É o último lance. Não tem acréscimo. Neymar se manda. Quem sabe, quem sabe, quem sabe o terceiro dele. O Paquetá ficou de gracinha, mano. Ficou segurando a bola. Vamos para a disputa de pênaltis. Quem começa a cobrança é a seleção uruguaia. Neymar Júnior já está ali preparado. Só vamos, hein, velho. Só vamos. A estatura do Neymar dá uma diferença, mas a gente vai tentar pegar. Bola no meio do gol. O Uruguai sai em vantagem. Quem bate para o Brasil, não sei se o Neymar vai bater, rapaziada. Mas não é ele agora. Vamos lá no capricho para empatar o jogo. Cobrança perfeita, hein, mano. Na moral. Vai que é tua. Darwin Nunes e o Krakenay. Krakenay, Krakenay, Krakenay. Ah, mano. A gente não acerta o canto. Uma no meio e uma ali no oposto do Ney. Vai lá, Pombo. Segunda cobrança do Brasil. E o Richarlison. Bateu bem, cara. Mas o goleiro pegou. Vantagem agora é o Uruguaia. Pode aumentar nessa. Mas vamos pegar, Neyzinho. Vamos pegar, Neyzinho. Vamos pegar, Neymar. Defendeu o Neymar Júnior. E é ele, mano. E é o Ney na cobrança, rapaziada. Naquela, hein. Na braba. Vamos meter o sarrapo. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Neymar bate no meio. Vai, capricha. Capricha, Ney. Onde será que ele vai pra cobrança? Era no canto, velho. A seta parece que mudou, rapaziada. Parece que mudou, cara. A gente perdeu o pênalti. Vem Cavani. E Neymar defendeu pra deixar o Brasil a um gol de empatar. Caraca, mano. Neymar pegou dois. Vem na cobrança. Mas aí perdeu também. Aí perdeu também. Complicou, velho. Neymar vai ter que pegar esse último. Se não pegar, já era. Eu vou insistir naquele mesmo canto. Eles bateram duas ali, cara. Bateram duas. Vai pra cobrança. E um abraço. Já era. Não chegamos à final da Copa do Mundo. Pegamos dois pênaltis, mas perdemos um monte, né? O Brasil não bateu bem. E o Neymar também não. E eu bati foi o dedo na quina da minha mesa agora. Então é isso, ó. Final ali. Alemanha e Uruguai. A gente poderia pegar os caras na decisão. Vamos pro terceiro lugar. Mas aí já era, né? Já não adianta mais pra gente. Mano, tamo junto sempre. Querem uma tentativa, uma nova tentativa de ganhar a Copa com o Ney no gol? Comenta aqui embaixo. Tamo junto, é nóis. E até mais.